para a renovação carismática católica que vem da diocese de São José do Rio Preto a Renata é coordenadora diocesana e ela vai nos dizer sobre esse presente a paz de Jesus, meus irmãos, é com muita alegria neste momento que em nome do padre Tiago, assim também como de toda a renovação carismática católica da diocese de São José do Rio Preto que eu trago as mãos do Marcelo que é um presente a todo o conselho estadual da renovação carismática aquilo que é fruto de uma viagem do padre Tiago a Jerusalém e que ele, por uma custódia da Terra Santa, trouxe uma pedra que é pedra do cenáculo, uma parte da pedra do cenáculo e neste momento então, eu faço a entrega ao Marcelo juntamente também, padre Tiago envia aí, essa que o Marcelo está abrindo é uma relíquia da pedra da onde apareceu São Miguel Arcanjo aqui então, pedra do cenáculo com o certificado de autenticidade entrego nas suas mãos segura aí, conselho Deus seja louvado desejosos imensamente de que nós possamos a cada dia viver o Pentecostes atualizado e que nós, renovação carismática católica sejamos rosto e memória de Pentecostes onde quer que estejamos Deus seja louvado podemos dar uma salva de palmas segura muito obrigado que Deus abençoe continue rezando pelo Conselho Estadual da Renovação Carismática Católica vamos em frente segura